Música Quem que vai passar a virada do ano na praia, hein? Eu não Todo final do ano eu recebo esse pedido Bruna, faz um tutorial de maquiagem pra quem vai passar o revel na praia Resolvi finalmente entender o pedido de vocês e trouxe essa proposta aqui Que é uma maquiagem muito, muito assim ó Muuuuito Simples de fazer É só um esfumadinho com tons claros de marrom Uma pálpebra luz muito iluminada com pigmento meio esverdeado Não tem delineado Trouxe duas opções de batom pra vocês Eu considero ela uma maquiagem mais suave Pro final do ano Eu acho que a praia ela traz essa proposta assim mais Clean, não tão pesada Porém eu quis sim trazer uma maquiagem glamurosa Com bastante brilho, afinal é final do ano Mas é claro que vocês sempre podem adaptar Hoje a maioria dos produtos usados, como vocês já sabem São lá da minha lojinha Bruna Malheiros Shop, cupom de desconto É a lojinha da Bru, tudo junto Esses acessórios lindos aqui Essa coleira Esse brinquinho, esses anéis São lá da Francisca Joias E eu vou pedir pra vocês clicarem muito em gostei Se vocês gostarem desse vídeo Se vocês querem mais propostas pra virada do ano E também não deixa de se inscrever aqui no canal O botãozinho tá aqui embaixo Quer aprender a fazer essa maquiagem tão super fácil? Vem comigo! Vamos começar então essa maquiagem aí praiana Pra passar a virada de ano na praia Hoje eu vou usar essa palhetinha aqui da Bittarra Que é um xodazinho meu Com o pincel número 15 da Vult Eu vou pegar esse primeiro tomzinho aqui Que é bem clarinho assim, é um marrom clarinho de transição E vou começar a trazer esse tomzinho aqui no meu côncavo Essas sombras da Bittarra, gente Elas são super compactadas Então tem que carregar várias vezes o pincel Pra conseguir entregar a cor, tá? Tem que saber usar bem ela Que daí não tem erro, tá? Ó, vou aplicando E já vou fazendo movimentos circulares Para ir esfumando Essa sombra Ó, trago até o cantinho interno aqui E vou subindo aqui Esfumando com a mão bem levinha Quanto mais leve a mão Mais fácil fica de esfumar, hein? Com o mesmo pincel agora Eu vou pegar esse tomzinho vizinho aqui, ó Que ele é mais escurinho Vou aplicar aqui no meu cantinho externo do olho, ó Vou subir aqui no côncavo com ele também Porque eu quero escurecer um pouquinho mais E vou trazer aqui no meu cantinho interno também E vou esfumando tudo muito bem aqui Pra um tomzinho entrar no outro Agora eu vou pegar o mesmo corretivo que eu usei na pálpebra E com o pincelzinho assim, língua de gato Esse aqui é o B105 da Macrylan Eu vou limpar o meu centro da pálpebra aqui Pra começar a criar a nossa pálpebra luz Ó, afundo bem aqui no côncavo E a minha pálpebra luz hoje Ela vai ser bem ampla, assim Bem aberta Só vai ficar um tiquinho escuro aqui no fundo No fundo No canto externo, tá? Então, aqui eu já dou umas batidinhas Com o próprio pincel Pra fazer o corretivo entrar na sombra Sem marcação, ó Faço isso dos dois lados Vou voltar aqui com o pincelzinho e desfumar Só pra tirar a marcação do corretivo Que ficou meio desalinhadinho aqui Agora eu vou pegar a paletinha da Catarina e Rio Com o pincelzinho assim de sardas sintéticas Esse é o B106 da Macrylan E vou pegar esse segundo tom aqui da paletinha, ó E vou depositar aqui no nosso centro Na nossa pálpebra luz Esse tom aqui, gente, ele é tipo um perolado rosado Com fundo mais rosadinho Eu peguei ele porque era o tom que eu queria Mas vocês podem encontrar sombras avulsas Assim Eu não preciso ser exatamente nesse tom, né, gente? Vocês podem fazer as adaptações de vocês Dou umas batidinhas aqui, ó Nos cantinhos Pra entrar no marrom Quem quiser, gente, pode deixar até mesmo assim Só com esse tomzinho Que ele fica até meio prateadinho, tá? Mas eu quero brilho, 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 brilho Nossa, virada de ano, muito glamour Então eu vou vir agora com o fixador da Yes Cosmetics O líquido Vou colocar um pouquinho assim na minha mão, ó Vou vir com o dedo mesmo E vou depositar Esse fixador aqui no meu centro do olho Dando batidinhas assim Eu apliquei direto com o fixadorzinho Porque eu não queria que carregasse tanto Pra não pesar tanto o pigmento que a gente vai aplicar agora Esse pigmento lindo aqui, ó Ele vai parecer pra vocês branco Mas ele é o 230 Gold 3D da Bittarra E ele é assim, um dourado com partículas verdinhas Ele é muito lindo Com o dedo mesmo, ó Olha o que é isso, gente É muito lindo Eu vou aplicar Aqui por cima do fixador, ó Dou umas batidinhas aqui nas extremidades Pra não ficar marcadinho o pigmento E a parte superior dos olhos é isso Eu acho que é uma das maquiagens mais fáceis que eu trouxe aqui no canal Que é um pouquinho mais elaborada, assim Vou pegar novamente esses dois tonzinhos aqui De marrom Agora com o pincelzinho lápis número 13 da Vult E vou, ó Aplicar Bem entre os meus cílios Vou aplicando e vou esfumando bem Esqueci de iluminar abaixo da sobrancelha, gente Ó, vou vir com o mesmo tonzinho Que eu usei na pálpebra móvel Da Catarina e Rio Esse pincelzinho aqui é da Marquette, tá? Não sei a numeração Vou deixar lá no blog E vou aplicar aqui no meu pontinho alto, ó Aplico um pouquinho Limpo o pincel E dou uma espalhadinha Agora na linha d'água A gente vai ter duas opções Ou aplicar lápis preto Pra ficar uma maquiagem um pouco mais dramatizada Ou um lápis bege No meu caso eu não vou aplicar nenhum e nem outro Vou pegar o corretivo que eu usei na pálpebra Aqui é o da Dials Com um pincelzinho assim De lábio, ó E vou aplicar aqui na minha linha d'água Máscara de cílios hoje eu vou usar da Bourjois Paris Que é a Volume Glamour Max Definition Tá? Vou aplicar nos meus cílios superiores E inferiores Vou colar os cílios postiços E já já eu volto pra terminar a pele com vocês Os cílios que eu vou usar hoje vai ser o Super Drama Do Guilherme Batiste, tá? Eu já tinha feito o contorno nesse do vídeo E aplicado as pérolas iluminadoras da Eudora Que tão assim, machadozinho Como blush Então isso aqui Essa pele meio iluminada aqui E meio bronzeada Por causa das pérolas Então só falta o iluminador facial E hoje eu vou usar o iluminador líquido da IES Esse aqui é o Fashion Light Porque eu quero uma pele super iluminada Pra passar essa virada de ano na praia Então eu vou aplicar Aqui no ossinho da maçã E com o dedo mesmo, ó Eu vou espalhando Olha que lindo que é esse iluminador, gente Vou pegar aqui com o meu dedo mesmo Pra aplicar aqui no queixo No topo do nariz E no centro da testa Eu não vou aplicar Porque, né Eu vou soltar A franja E como hoje eu tô muito boazinha Vocês esperam aí Que eu vou tirar esse batom E vou aplicar outro Prontinho o batom aplicado Esse batom lindo aqui Que é bem laranjão É o Silhueta Número 40 da Dylos E o batom que eu tava usando antes Que eu esqueci de falar pra vocês É o número 13 da Bittarra Que é esse nude Então vocês podem adaptar Até com outras cores do batom Com vermelho Com rosinha Apesar do pigmento que eu usei Na palpa pera móvel Ser assim mais verdinho Ele é bem clarinho Então é fácil adaptar Com outras cores do batom Então por hoje é isso Gurias, espero muito Que vocês tenham gostado Dessa proposta Se vocês não forem passar A virada do ano na praia Vocês também podem usar Na virada do ano normal Ou no Natal Ou em qualquer outra ocasião Porque vocês sabem Que maquiagem Ela não tem etiqueta, né Vocês podem usá-la Em qualquer outra ocasião Que vocês bem entenderem Não deixem de clicar no gostei Se vocês gostaram desse vídeo E se inscrevam aqui no canal Bota o sininho aqui embaixo Um grande beijo E até o próximo Tchau, tchau